Andando por aí eu encontrei O espírito que anda Que vinha caminhando juntamente com O espírito de porco E se não estar eu sacando O espírito da coisa E nunca mais eu encontrei A minha paz de espírito Voando num boy Encontrei Outro espírito que voa Voando a mil por horas juntamente Com o pai, a mãe, o filho E o espírito santo Que disse não estar eu voando Você não está voando de espírito tranquilo E o meu filho Eu encontrei O meu estado de espírito Cantando por aí eu encontrei Os espíritos que tocam Que vinham caminhando juntamente com Os espíritos que cantam Uma música O Luiz Medodia Cantando Como cantam os cantores E foi assim Que encontrei O meu espírito crítico